Vai parar num hospital, passando muito mal, escuta o que eu tô falando, esse homem vai parar num leito de um hospital, e no leito de um hospital muito mal, esse homem vai pedir, vai implorar pra que ele chame você porque ele tem algo pra te falar, escuta com atenção, hoje é sábado dia 16 de dezembro, e eu vejo alguém muito mal num hospital, essa pessoa só vai ter sã consciência de tudo que ela te fez quando ela estiver sendo tratada através da dor, então escuta muito bem, que eu vou te entregar algo muito forte de Deus aqui, pra essa data de 16 de dezembro num sábado, eu sei que você não quer o mal, não deseja o mal de ninguém, Deus sabe que a história passou, mas o teu coração deseja justiça, então fica comigo, coloca já o teu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você, pela tua casa, pela tua vida, aproveita, aproveita e fortalece aqui esse conteúdo com uma estrela, com um coração, comigo e o Senhor, ele te retribuirá, tem alguém que quando passou pela tua vida, essa pessoa, ela te machucou e te machucou muito, quando ela passou pela tua história, ela gerou em você marcas, ela gerou em você traumas negativos, ao ponto de machucar o teu coração, só que escuta muito bem, porque essa pessoa brincou com quem não tinha que brincar, essa pessoa falou pra quem não tinha que falar o que ela falou, e o Senhor está dizendo que haverá justiça, só que ele é um homem de dura serviço, ele é um homem difícil de conseguir compreender, é um homem soberbo, egocêntrico, que não dá o braço a torcer, não tem a humildade de reconhecer e pedir perdão, e Deus está dizendo que se não é pelo amor, vai ser pela dor, e eu vejo alguém mal, eu vejo alguém mal, mas muito mal ao ponto, de ser internado às pressas, pra então cair em sã consciência, e saber o tão mal, o quão ele te prejudicou, e não se assusta, se você receber, meu Deus, é muito forte, não se assusta, ao receber o telefonema de alguém, falando pra você, ó, vem pra cá, porque fulano de tal, peltrano de tal, ele quer falar com você, e Deus está dizendo que vai chegar o momento sim, que ele vai estar frente a frente com você, não sei se vai ser no leito hospitalar, não sei se vai ser numa ala de recuperação, não sei se na rua, mas em algum momento ele vai precisar te encarar, em algum momento ele vai precisar olhar nos teus olhos, e te pedir perdão por tudo que ele te fez, e vai ser nesse momento, que o Senhor está dizendo, haja com razão, não haja com emoção, que a emoção vai fazer com que você queira se vindar, a emoção vai querer fazer com que você haja com severidade e impunidade, mas o Senhor está dizendo, depois que você liberar o perdão, eu vou mudar a rota, eu vou mudar o rumo da tua história, toma posse no teu coração.